Olaquera festada, Olaquera festada, Alequera festada,ue diferenciada... Caprichada sentada, Oh, paquera que está, infarecia, capricha na acertar Oh, paquera que está, na manhã, infarecia, capricha na acertar Para que não pareça o grava-se, já vai ir ao brinque Oh, paquera que está, infarecia, capricha na acertar 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 Europeu É esse Arapati já C 난 michana 세htah Olha a palonça o meu P Olha a palonça o meu P Olha o nome Esperança O meu P Eu asso esasat Música Música Ramone Aumenta e o Fera do Piseiro Boa noite, gente! Música Vem gostosinho! Boa entrada do Piseiro! Música Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir Você tá se arrumando com a saída Você tá se maquiando com a bebidinha Vai borrar, meu bebê no dobro que você irá tomar Quando carinha começa a agarrar E o barregado de celular Se tu for beber, tu digita Sabe de saudade, não combina com bebida 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 Música Meu parceiro já miúdo Mas espera a sua curtir Gavando tudo, me basta gravar Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E você tá se maquiando com a bebida E você tá se arrumando com a saída Você tá se arrumando com o dobro E o que vai borrar O primeiro gole que você irá tomar Quando carinha começa a agarrar O barregado de celular Se tu for beber, tu digita Sabe de saudade, não combina com bebida 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 Se não for beber, digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se não for beber Sabe que saudade não combina com bebida